Bom dia aos ouvintes da DVC. A gente vai ter uma reunião nesta quarta-feira do Conselho Municipal de Transporte. E nessa reunião do Conselho vai estar entrando em pauta uma reivindicação que a gente fez naquelas jornadas de junho, aquelas grandes manifestações que a gente arrastou, uma grande parcela da população aqui de São Carlos para as ruas, para discutir agora, a partir de agora, o modelo de contrato do transporte coletivo aqui de São Carlos. O contrato com a Atenas Paulista vence no comecinho de fevereiro do ano que vem. E a partir desse vencimento, a Prefeitura e o Conselho de Transporte estão abrindo um debate a respeito do modelo que deve ter a prestação do serviço de transporte público aqui de São Carlos. Já se fala em reajuste de tarifa? Então, na verdade, o reajuste da tarifa foi aprovado na última reunião do Conselho, que foi na semana passada. Esse reajuste de tarifa, pela forma como foi encaminhado, foi feito de uma forma como a gente não concorda, porque as mesmas planilhas obscuras, caixa preta, que sempre a Atenas apresenta e a Prefeitura vota em cima dela sem grandes extinções, foi mais uma vez feita, a tarifa vai ser reajustada, porém, foi feita uma proposta de mediação que a Prefeitura vai aumentar o subsídio. Isso resolve numa parte, porque felizmente o usuário final não vai ter um reajuste no seu bolso, mas tem um problema grande aí, porque está sendo feito um reajuste de tarifa e um incremento de verba pública nos cofres privados sem, na nossa interpretação, uma avaliação consistente do que vem a ser esses gastos que a Atenas tem, os custos que ela tem e as questões que seriam necessárias para efetivamente melhorar esse transporte na cidade serem contempladas. Isso, na nossa opinião, é um absurdo. Já se tem ideia aproximada do valor a ser reajustado? Olha, a tarifa vai ser reajustada para a Prefeitura, né? E ela vai passar, se não me engano, de 3 e alguma coisinha para 3 e 20 e alguma coisinha. Eu não lembro o número exato. Dois. Isso. Isso. Mas aí o usuário final vai continuar pagando os 2,65. Ou seja, é com isso, justamente, que o transporte não concorda. Exatamente. A gente acha que é positivo que se tenha o subsídio, porque é uma forma de que todos paguem pelo transporte público da cidade. A gente defende isso como um modelo para ser expandido, para ser explorado. Inclusive, é dessa forma que a gente enxerga a viabilidade do tarifa zero. Porém, a gente acha que, da forma como está sendo feito com esse modelo de contrato que existe com a Atenas Paulista, a obscuridade do processo, em que a gente não entende nada dessas planilhas, já levamos para promotor, já fomos para um monte de lugar e ninguém consegue nos dar uma resposta a respeito dos gastos, se aquilo é realmente fidedigno. Se não é, isso significa que a prefeitura está colocando o dinheiro público num ralo infinito de uma empresa privada que diz que não dá lucro, que diz que tem prejuízo e que, na nossa opinião, isso é um absurdo. Caso não haja um acordo ou a decisão não seja satisfatória, o movimento vota às ruas. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente está se projetando para fazer. A gente já está convidando, na verdade, a população e todos que tiverem condição e tiverem interessados para ir na quarta-feira, às quatro da tarde, na Biblioteca Municipal, para ver a reunião, participar, ver como que estão sendo tomadas as decisões aqui no município e, a partir do entendimento de que as coisas não estão caminhando da forma como a gente teve os acordos com a prefeitura, nós vamos sim voltar para a rua porque a gente não pode deixar as coisas passarem e continuar da forma como estão. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web